O pessoal tanto do YouTube como do Digg acreditam em uma teoria chamada sabedoria das multidões. Eles também estão cientes do fato de que nada nos agrada mais do que o som da nossa própria voz e a nossa própria imagem projetada numa tela. E no momento ninguém compreende melhor tudo isso do que este garoto, Mark Zuckerberg, de 22 anos, fundador de um borbulhante site de interconexão social, o Facebook. O motivo de você passar tanto tempo se comunicando com seus amigos, sabe, e com outras pessoas que você respeita, é porque as opiniões deles e o que dizem significam muito para você. Então o que tentamos fazer no Facebook foi mapear todos os relacionamentos que as pessoas têm. Há cerca de um ano, cruzei o país num voo com Arthur Salzberger, o editor-chefe do New York Times, e com Mark Zuckerberg. Zuckerberg chegou 20 minutos atrasado para o jato do New York Times, imagine, vestindo um short de ginástica e de chinelos. Ouvir a ele e Salzberger falar sobre um futuro da mídia foi como ouvir um marciano conversando com um bastão de beisebol. Terminado o voo, Salzberger me perguntou o que eu achava de Zuckerberg. Eu disse que eu achava esperto, mas jovem. Salzberger respondeu, é esperto, mas muito jovem, e muito, muito sortudo. E disse que ele era só a novidade do mês. Um ano depois, o preço das ações e os lucros do New York Times estavam em queda livre, e a empresa reconhecia que a sua estratégia na rede era uma confusão só. Enquanto isso, o Facebook estava cada vez mais popular, a caminho de se tornar uma empresa multibilionária de capital aberto, e possivelmente até mesmo o próximo Google. Bom, sempre foi muito surpreendente, né? Quer dizer, só pelo fato de que continua a crescer a mais de 3% toda semana. Isso quer dizer, quando você chega a um índice de crescimento de mais de 200 mil usuários por dia, você pergunta, isso vai durar ou vai continuar a crescer? Pois cresce, cresce e consistentemente. O Facebook é um fenômeno genuíno, assim como seu rival na interconexão social MySpace, e assim como o YouTube. Um dia você nunca ouviu falar neles, e no dia seguinte estão por todo lado, em casa, no escritório, no laptop dos nossos filhos, e admitamos, no nosso também. E quando o assunto é interconexão social, a novidade é o Facebook. Uma inovação fundada por Mark Zuckerberg, um ex-calouro de Harvard, hoje com 23 anos, e que no Vale do Silício é tido por todos como sendo do mesmo patamar do Netscape e do Google. Uma inovação que tem o potencial para basicamente mudar a rede. Ele começou bem pequeno, montamos a primeira versão do produto em apenas uma semana e meia. Em duas semanas, dois terços dos alunos de Harvard estavam usando, e aí todos esses outros alunos de escolas em volta de Harvard começaram a nos mandar e-mail dizendo, olha, você pode abrir uma versão do Facebook na nossa escola? Nós expandimos rapidamente, o mais rápido que pudemos. E aí expandimos para todas as faculdades nos Estados Unidos, para todos os colégios e para muitas empresas, e fizemos de um jeito que todos pudessem se inscrever. E aí, desde então, ele cresceu de 10 milhões de usuários ativos para uns 50 milhões, e continua a crescer, duplicando a cada seis meses. Essa história pode parecer familiar, e de certo modo é. Rapaz cria software em dormitório da faculdade. O software faz sucesso e toma a rede de assalto. Rapaz se muda para o Vale do Silício e ele se une a especuladores. Rapaz acaba na capa da Fortune e ganha tanto dinheiro que você não consegue evitar e o odeia um pouco. Mas Mark Zuckerberg não é um típico rapaz do Vale. O que o diferencia é a totalmente ímpia e praticamente incompreensível escala de sua ambição. É o tipo de ambição que nos lembra de um jovem Bill Gates, que começou com a meta de pôr um PC em cada escrivaninha em todos os lares e escritórios no mundo, e todos rodando com o software da Microsoft, ou no pessoal da Google, cuja meta é organizar e tornar acessíveis todas as informações via Google. No caso de Zuckerberg, a sua maior ambição é criar um serviço que capture a totalidade da conectividade humana, para criar, pode-se dizer, a máquina definitiva de relacionamentos. O que tentamos fazer no Facebook foi mapear todas as relações que as pessoas têm, e olha que existem bilhões delas no mundo todo. E aquilo que podemos chamar de agregado das relações das pessoas, nós chamamos de rede social. Rede social pode parecer mais um jargão do Vale do Silício, mas não é. Na verdade, é um conceito acadêmico, aquilo que é conhecido como análise de rede social. A ideia básica é que todos estamos unidos por uma rede de relações. Alguns dos elos são diretos e fortes, e outros são tênues e fracos. Eu conheço você. Você conhece um cara chamado Fred. E o Fred, por acaso, conhece o Bono. Então, teoricamente, eu estou ligado ao Bono. É aquele lance dos seis degraus de separação. Todos estão ligados a todos. Por mais distante que seja. Agora, imagine um diagrama de todas essas conexões interpessoais. Essa é a rede social. Então, quando Zuckerberg fala em mapear, englobar e replicar online toda a imensidão da rede social mundial, bem, era isso que eu queria dizer sobre ele ser extraordinariamente ambicioso. Contudo, as ambições de Zuckerberg não terminam com a rede social. Ele quer transformar o Facebook no Windows da rede. Uma plataforma sobre a qual os criadores de software possam construir aplicativos para tornar o site mais útil e mais completo. E nesse ínterim, desenvolver um novo modelo de propaganda. O desenvolvimento da plataforma foi uma coisa que aconteceu muito rápido. E nos primeiros quatro dias de seu lançamento, essa empresa, a iLike, já havia construído um aplicativo de música. E tinha mais de um milhão de usuários. E coisas como essa são muito doidas. Mas foi interessante ver a velocidade com que cresceu. Embora ainda esteja no início e os aplicativos atuais do Facebook não sejam muito úteis, o potencial dessa plataforma não pode ser subestimado. Esse é um dos principais motivos pelos quais a Microsoft não estava apenas disposta, mas também ansiosa por pagar 240 milhões de dólares por apenas 1,6% da empresa de Zuckerberg no ano passado. Mas se Zuckerberg vai se tornar o novo Bill Gates da rede, é claro que isso ainda não se sabe. Para começar, a sua nova plataforma de propaganda pode fracassar. Além disso, o MySpace não vai desistir sem lutar. Embora o Facebook esteja crescendo a um ritmo surpreendente, o MySpace ainda é maior. E D. Wolf e Anderson, com o apoio de Murdoch, planejam enfrentar o Facebook de frente. Portanto, estamos para testemunhar o próximo grande auê da rede. Facebook contra MySpace. Os geeks do Vale contra os espertalhões de Hollywood. Mas mesmo com Rupert Murdoch espreitando nos bastidores, projetando o MySpace o melhor que pode, esse é o novo tipo de luta. Não é a mídia antiga contra a mídia nova, mas o novo contra o novo. Dois inovadores por o sangue da Web 2.0 lutando pela supremacia. Uma batalha na qual os bens criativos mais importantes somos todos nós, os amadores. Qual lado vai vencer? Talvez os dois, ou talvez nenhum.